O incrível, o convidado internacional, Gilmar e Zilpa! Esse som dá uma motivação lixada. A pessoa já entra, tipo, estão em Hollywood. E nós adoramos que andamos com vaidade. Não andamos, tipo, português. Tipo, é mesmo só para sair de um sítio para o outro. Nós temos que ter alguma coisa a acontecer. Dá para meter o som de novo? Só para eu entrar de novo? Desculpa, dá para meter o som de novo para eu entrar de novo? Dá ou não dá? Segunda fada. Aplausos 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 que ainda estamos a experimentar e há quem vem ver o show ainda por outra, mas será que isso se devia ver um pagar? porque falam de coisa que nós vivemos todos os dias no Vila Nata Novo deixa-me apresentar sou Gilmario Rembra com certeza as pessoas devem estar perguntando qual dos 5 é esse que está no cartaz eu sou o que está de casaco aqui no cartaz sou para ninguém se confundir isso é que é difícil, não estou com logo entrou um gás e tenho a certeza que muitos de vocês não me conhecem mas eu estou aqui e vão ter que levar até uns 15 minutos vou falar mais devagar que a última vez que eu estive no stand-up session e também já estou cansado com isso é que é lá os turques sempre a dizerem tipo eu gostei da cena e tal mas algumas coisas saltaram e tal e eu não consegui perceber bem mas acho que tens aí tens aí um ingivor fala a verdade diz que foi podre não precisa tentar arrumar o meu coração tipo depois do show os bula que estão lá atrás desculpa deixa eu explicar a pula é branco no meu país nós chamamos vos chamamos de pula não é nada contra é que todo pula que chegava no nosso país ou todo branco que chegava lá chegava humilde sem massa um mês depois já está rico então mas senão esse gás pulou há aqui alguma fase que assim não cumpriu e não estamos a cumprir há muito tempo já está rico então daí o nome pula eu tinha que fazer 17 minutos aqui do palco mas vou fazer mais porque tenho que falar mais devagar para vocês puderem entender tudo que eu estou a dizer os portugueses dizem que os angolanos falam muito rápido embora eu ache que vocês analisam muito piada é para ir foi piada rir não precisa até pensar muito mas se calhar o gás tem resente isso demora muito o seu problema é estudar demais estamos a atrapalhar estamos a atrapalhar nós lá estamos a ouvir estamos a rir estamos a ouvir estamos a rir então aplaudindo viram a mana aqui que não aplaudiu ainda está analisando espetáculo daqui a pouco acaba você pagou e aqui a frente é 15 euros é mais a crise a crise é geral no meu país nem divisa tem então eu consegui viajar que não aceitam quantas mas pronto e agora vou falar mais o que é tipo continua eu estava dizendo que eu sou um grande meu nome é Gilmario Wemba não vão tentar isso com senha de wifi não vai dar certo em nenhum sítio aquilo que o Guilherme falou foi a brincar você não apontou isso para tentar no outro sítio não faz isso mas se calhar nós falamos rápido também 30 anos de guerra mas uns tantos de guerra colonial que é uma guerra civil mas guerra colonial fogo não é muita guerra quem é que vai falar devagar você não tem noção de tiro não estamos a falar tiro ensaiado não é tiro só assim tiro aí bala sai e tocou tocou era muita bala 30 anos nunca voltou bala no país ah porque não bala perdida a bala te conhece sabe que é você a bala não chega não tocou vai engano é estudo por que não tudo caiu e o que mais me dá a graça é que mesmo assim nós ainda temos mais pessoas aqui em portugal pô nós somos mais de 25 milhões aqui tipo é 10 ok e nós lá que estamos a se matar quer dizer estávamos né agora já não matamos agora só nascemos mas no tempo da guerra era tu tu vai substituir porque em matéria de fazer filho nós somos craque o nosso esperma nem precisa ir no útero você deixa aqui no joelho ele vai sozinho ele sabe o sítio dele chegar lá no útero mais um é por isso é que às vezes sai gêmeos de frente está tudo bem porque um chegou na outra altura já estás aqui é bom então nós naquela altura tínhamos que falar rápido nós temos a música mais rápida do mundo que é o Kuduro não sei se vocês já ouviram Kuduro conhece Kuduro? lá o Kuduro nosso Kuduro é uma música muito rápida e obviamente mesmo nós lá só percebemos o coro é o mais importante o resto é dança é coro eu posso experimentar vocês Kuduro há muito tempo no Sambizanga nasceu um grupo chamado os Lama Bruno Kink na Gréia e Amizade e assim formos a base entendeu alguma coisa? agora vou falar devagar para você ver que aí tem a letra há muito tempo no Sambizanga nasceu um grupo chamado os Lama Bruno Kink na Gréia e Amizade e assim começamos da base era isso que eu cantei aquela hora mas também aqui tem música estranha eu sei que a fama aqui é que a Angola tem muito dinheiro não é só fama nós temos mesmo muito dinheiro não está comigo com certeza senão não estaria nessa vida é lá fazer rir pessoa não sei qual é o nosso problema eu tenho que te fazer rir não faz isso ainda mais aqui é muito branco bom preto sou não faz isso esses olhos a desvulgarem vá falar o que que tu fez e fazer lá não não é isso mas estão aqui nós lá temos diamante temos petróleo e outros recursos e outros recursos que eu ainda não aprendi mas estão lá é nice diamante é uma ficha eu conheço bem o diamante pela televisão não é não cheguei nesse nível de dar esse tipo de joia nas moças anel de diamante e tal também quando elas estão comigo estão com diamante maior então eu sei que um diz ah outro dia um amigo meu português disse esta coisa que vocês dizem aí sobre o africano ter é para ter é coisa melhor é assumido sabe e aí eu tirei a calça e ela acreditou que não era mito viu bem e disse não mas isso é assim é geral é para comparado com a Europa é geral tanto é que vocês aqui chamam isso de pinto nosso país é um animal bem mais selvagem que pinto isso não é pinto isso é um jacaré uma anaconda outras coisas que mata mesmo isso é isso é mambo grande eu aqui sozinho podia fazer talvez juntar todos aqui nessa parte isso aqui eu sozinho estou com uma box apertada para não criar pano mas assim eu gravo aqui gravo com as pulas e tal mas e falou Gilmar tu tens aí alguma coisa nas calças eu perguntei mas você não tem não usa eu tenho e algo sempre com o meu e porque nós estamos a trabalhar só com pulas já sabe que o pulo é branco estamos a trabalhar só com pulas e às vezes tem muito esse medo até que ponto eu estou a ser racista até que ponto que não tem pessoa que estar ali mesmo só para não se sentir racista se não vai com a não rir na piada do preto não é bom não é bom mas depois não está a ser filmado só fazer um zoom visto quer ligar não riu porque todo mundo riu ele sozinho racista e eu vou uma cena estranha sabe que nós negros temos lá o problema da banana não essa banana a banana sim às vezes aqui nos jogos de futebol se tem um play game para ter uma banana manifestação racista e eu pedi fruta ao homem da nossa produção e ele pula e ele foi e só encontrou banana imagina a dificuldade do ir a dificuldade do indivíduo para me dizer que só tem banana ele chegou apoiou a malta distraído meteu ela no camarim e fugiu e eu pergunto é pau Pedro e tal a fruta é pau Gilmásio eu tenho é pau clalaveira não sei se tu queres eu juro que eu tentei mas sou supremo lá mas tem o que é que às vezes nem sequer é uma atitude racista é pau banana é normal me dá mas ele não está conseguindo e por causa disso um outro meu colega ia morrer porque nós fomos ao zoológico e atrás do gás que é um macabro que surtou e vinha em direção do meu colega e ele não podia de longe gritar olha o macabro aí só nunca iam saber de quem ele está falando porque ele estava ali ao lado então aquilo foi perigoso já disse outro dia eu ia conduzir entrei para o viaduto e eu esqueci que tinha que acender as luzes aí num túnel ok e passou e passou uma senhora um táxi abaixou o ouvido e gritou tá sem luz e no meu coração o que afinal é que é assim só porque eu sou escuro ela está me gritando eu estou sem luz a senhora tenta me salvar e eu julguei a senhora não sei se tem teu parente aqui peço desculpas só dei conta mais tarde e não era eu sozinho eu e meus colegas nós todos assim é sério tá sem luz aquilo doeu mas ela só estava tentando nos salvar estava dizendo que já me perdi de novo nunca dei joias nessas coisas diamantes porque eu ouvi a música do Rui Veloso o anel de Rubi ele vendeu o anel de Rubi para levar uma moça num concerto no Rivoli não sei onde é que fica isso eu pensava que era Tivoli mas li bem a letra era Rivoli e é estranho que ele vendeu aquele anel para levar num espetáculo que a moça não gostava porque eu ouvia a música eu ouvia mesmo sabendo que eu não gostava empanhei o meu olhar de Rubi pra voar pra voar ao concerto que havia no Rivoli porra você sabe que ela não gosta desse show não fala ainda que um stand-up session que é alegria garantida não é um show que ela te falou mano eu não gosto de guizomba mas você te levou para ver Matias Damasio por quê? também quando a moça te fala não gosto disso mas você te levou lá e depois não vim aqui reclamar porque foi nesse dia que eu percebi que não se ama alguém que não ouve a mesma canção vou comentar assim agora eu não sei não se ama alguém que não ouve a mesma canção a outra te avisou disse não que guizomba não que guizomba not mas você te levou para ver Matias Damasio depois Matias tem aquelas letras aliás o Luí que canta um de amor tem sempre umas letras muito estranhas que no mundo real não funcionam ouvi a ser um Ralf tu pra mim és a única mulher que uma completa fica sem ti um segundo inquieta um segundo você não trabalha você não faz nada na tua vida um segundo ela não pode estar um segundo longe que tipo de amor essa doença um segundo meu um segundo e ele diz ai meu amor é esse para ver lá como é que essas pessoas amam e depois ainda mais aqui em Portugal você tem que exagerar na poesia você tem que ser na poesia porque aqui a ponta é partilhada quando saem os dois aqui tipo no nosso país normal você paga sozinho não é tipo aqui é mais quanto é que eu é mais 24 24 e é mais 12 para cada nunca no nosso país nunca no meu país se você for lá e pegar numa moça e falar olá deu 25 mil quase então é nunca mais vai ver essa moça na tua vida nunca vai te espalhar vai te espalhar a bola devem aquele gajo para me cobrarem não homens é português já agarrado não é questão de ser agarrado a cultura é diferente e depois quando eu saio aqui com uma toga e diz não o que é isso é o papo fica já tipo não está vangolando está demonstrando que tem dinheiro não não é exibido na minha cultura é assim você nunca sai com a moça ele cobra por isso é que nós podemos ter mais que uma agora aquela a partir da quanta contigo você não tem como fazer curvas ou quando você vai perguntar mas vai mais de uma sabe isso lá mesmo assim é para tu podes ter quebra duas isso depende da tua garra porque mulher quando você dá bem não há exigências ela não recua sobre nenhum pretexto porque você não atacou bem e nós estamos bem unidos em termos de conteúdo não precisamos exagerar na poesia falar coisas que não existem porque ficar sentindo um segundo inquieta esquecíssimo irmão podemos ficar com isso você pode ficar 30 minutos ela está quieta à espera e é normal bem eu não tenho uma piada para terminar meu mambo já está no vermelho e aí eu não tenho fazer como vim de longe até voltar em casa para trazer uma piada para fazer e acabar entrando e vai dar erro ou vamos esperar não pôs embora já me pagaram mesmo também boneco obrigado eu sou Gilmar beijo vai beijo Legenda Adriana Zanotto